Eu fiz. Foi, um clássico. Você quer ver? Telecizan. 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 Um clássico. Um clássico. Tinha F8. Assim você segura aí, ó. Pode pagar através de depósito identificado em qualquer agência do Banco do Brasil. Viu só? É muito fácil você comprar aqui com a gente. Tem outro detalhe importante. A instalação. Não precisa quebrar a parede nem nada disso. Ele funciona com essa fitinha autoadessiva. Deu pra pegar aqui, olha só. É só você puxar essa fitinha e pronto. Você pode colar em qualquer lugar aí do seu banheiro. É só fixar direto na parede. Agora, se você preferir, pode fixar com parafusos. Tanto faz. Bom, eu tenho um amigo meu que inovou. Sabe o que ele fez? Ao invés dele instalar no banheiro, ele instalou no quarto. Assim tem relógio, tem rádio e tem sempre a mão. Papel. Veja como é a vida, meu querido Segredo. Eu fazia... Eu era jovem. Eu tinha 20 anos. Já fazia bem. Já fazia bem. Nessa época eu fazia esse produto. Hoje eu vendo produto para brochas.